Hoje é 27 de agosto de 2010, nós estamos na casa do professor Aziz Absabe em fase final de preparativo de um livro sobre ele que será lançado no próximo Congresso Brasileiro de Geologia daqui a cerca de um mês, em Belém do Pará. Nós estamos aqui com dois grandes mestres das geosciências brasileiras o professor Aziz Absabe à nossa esquerda aqui e no meio o professor Fernando Flávio Marques de Almeida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de ter vocês aqui, Murilo, Virgínio e também, sobretudo, de ter o professor Fernando Flávio Marques de Almeida que eu conheço há muitos anos e conheci a família dele, etc. Falando sobre a minha história prévia, antes de ter entrado na Universidade de São Paulo eu devo dizer que eu sou filho de um libanês com uma pessoa brasileira, roceira, simples, de primeiras letras minha querida mãe juventina e nasci em São Luís do Paraitinga cidade do Alto Vale do Paraíba lá no meio dos mares de borros depois, com seis anos, mudei para Caçapala e esses últimos anos, o sexto ano antes de mudar para outra cidade que tinha estrada de ferro e maior acesso a São Paulo meu pai é um pequeno negociante o meu pai resolveu ir a Ubatuba para mostrar o mar para minha mãe e eu fiz essa viagem deliciosa, difícil indo até, de São Luís até Catoçaba depois dormindo numa fazenda de alguém de São Paulo que comprou terrenos lá no Alto Sertão Florestado a fazenda dos Ildebrandos e no outro dia de manhã nós atravessamos o restante das matas e chegamos ao Ubatuba por um velho caminho das tropas que levavam café do Médio Vale do Paraíba para Ubatuba o senhor dá muita atenção a sua formação a alguns professores o Monbegue o Ruelan o Tricard o Cailleu vários o senhor cita que escreve artigos o professor Fernando sempre fala do Morarrego mas também tive contato com todos os senhores que naquele tempo nós geólogos tínhamos muita ligação com a geografia mas eu percebo assim que é uma importância fundamental para a formação os professores isso é uma coisa que realmente eu sempre procurei insistir a influência que um bom professor pode ter o destino devido aos alunos olha o que a gente pode fazer a mais do que aquilo que a gente soube através de terceiros no caso dos professores que você está falando é sobre os ombros de algumas ideias pequenas médias ou grandes de alguns deles a gente prossegue fazendo trabalhos e o professor Pierre Monbegue ele tinha uma qualidade especial de professor de orientador um dia ele chegou para mim e disse Aziz eu li o seu trabalho sobre salto e sobre a predice do Tietê na região da Lapa gostei só que eu vou lhe pedir um favor esqueça de fazer teoria antes de fazer trabalhos específicos você tem que fazer trabalhos analíticos os mais diversos dentro da geografia estudo de cidades estudo de redes urbanas estudo de regiões rurais estudo de geografia econômica etc e deixe por último a questão da teorização e foi esse fato que eu um dia falei para o Milton Santos e ele perguntou mas o que é trabalhos analíticos eu digo é trabalho analítico é isso pode ser o estudo de uma cidade pequena de uma região do seu estado etc e aqui na Bahia no Salvador pelo que eu estou vendo agora aqui eu não conhecia ainda você podia fazer o estudo sobre a a centrografia urbana os dois conhecem pode-se dizer quase que o mundo todo e o Brasil extremamente bem né quais foram as grandes os grandes momentos que o senhor colocaria para o senhor Fernando grandes emoções assim intelectuais e até pessoais em viagens que o senhor fez pelo Brasil que hoje é o cientista ele viaja né é uma componente importante da nossa profissão como é que o senhor tem o que o senhor tem de recordações especiais em viagem bom eu acho que há mais de um momento um deles foi a presidência da comissão da carta geológica da América do Sul foi um trabalho de anos em que eu tive a oportunidade de percorrer quase toda a América do Sul os países da América do Sul ter contato com muita gente e ter conhecimentos que me levaram a publicar uma conferência que fiz para os estudantes em 1965 no Rio Grande publicar o artigo origem e evolução da plataforma brasileira que evoluiu para o seu primeiro grande marco pois é foi consequência desse período de atividades ligadas a carta geológica da América do Sul é e outro momento evidentemente foi o problema da separação dos continentes em que aí tive um papel ativo internacional inclusive de presidindo dos simpósios de geologia aqui no Nordeste e no final os resultados dos trabalhos que os geosos brasileiros fizeram de geocronologia no centro de geologia em combinação com o MIT americano os resultados desse trabalho publicados no Science na revista Science foram decisivos sob certos aspectos na aprovação da teoria da tectônica de placas como é que o senhor quantificaria as suas viagens pelo Brasil vamos dizer assim bom hoje que eu estou muito interessado em transectos sair de um lugar atravessar vários outros e ir observando a compartimentação da topografia a estrutura superficial da paisagem as variações ecossistêmicas ao longo de um certo itinerário eu posso afiançar que empiricamente eu fiz as minhas viagens nesse sentido ao longo de certos transectos eu pude cruzar as mais variadas regiões do país a primeira viagem importante eu mesmo interpreto a importância dela para mim foi uma viagem de São Paulo até Uberlândia de Uberlândia depois em cima de um caminhão até Aragarças atravessando pela primeira vez o domínio dos Cerrados e a excursão que nós fomos foi decisiva na minha vida que eu conhecia eu nasci em São Luís do Paraitinga no meio das serranias florestadas e do ciclo do café e de repente eu passo por uma outra um outro bioma e um outro domínio de natureza que é o Brasil Central e ao mesmo tempo já conhecia um pouco mais de geomofologia eu senti que eu estava na outra borda da bacia do Paraná e daí até o primeiro trabalho meu que foi publicado em 1948 e que o professor Haroldo Azevedo colocou no número 1 da revista Boletim Paulista de Geografia que se chama Regiões de Ciclo de Anudação Pós-Cretárcica no Pernalto Brasileiro e todas as outras viagens representaram hoje eu posso entender isso verdadeiros transectos ao longo do país eu vejo um paralelo muito interessante aí os dois na verdade isso que a FETA toca nos dois o professor Fernando falou agora há pouco da questão da importância do campo o senhor fala das viagens eu gostaria que fizesse uma amarração desses dois temas juntando essa união de geologia com geografia e geomorfologia todos esses componentes e usando talvez como guia como mote aquela o famoso congresso de 1956 da associação dos geógrafos que houve um trabalho paralelo muito interessante aí o seu roteiro foi o centro-oeste né professor congresso de 1956 o senhor preparou o roteiro é exatamente junto com o Miguel Alves Lima do Conselho Nacional de Geografia e depois acompanhei os discursionistas corremos do Pantanal fomos a Cuiabá fomos a Chapada então essa integração geologia com geologia com geografia na prática já o roteiro do professor Aziz foi o roteiro principal foi aqui o Vale do Paraíba que é uma publicação que inclusive nós tivemos o prazer de colocar no livro que é uma publicação chave 1956 foram feitos vários livros guias e cada livro guia daquele deu um verdadeiro salto no conhecimento sobre a geografia do Brasil Fernando de Almeida na parte do extremo oeste do Brasil Central e o Dilo Bernardes sobre se não me engano o Rio Grande do Sul e o Milton Santos e outros sobre Bahia e outros sobre a Amazônia então para poder organizar o Congresso se fez esses livros guias que são um momento na melhoria do conhecimento regional mas a questão do campo é importante eu me filhei a um ideário meu próprio sobre geomorfologia a partir dos ombros dos conhecimentos do pessoal de 56 sobretudo André de Caillet e o Jean Tricard durante o Congresso alguém que não estava na direção do Congresso me chamou e disse Aziz eu posso arranjar uma excursão para os geógrafos franceses e belgas e outros irem até o Itatiaia então eu disse a ele olha mas eu vou apenas como um guia normal dentro do ônibus e mal passamos no Rio de Janeiro os professores disseram professor Aziz para aqui que nós queremos ver aquele barranco e saíram todos correndo foram lá para o barranco e ficaram olhando mais de meia hora e eu fiquei para trás junto com o Tricard e o que existia era embaixo do solo vermelho que é o oxisolo comum da zona da mata de vastas extensões do Brasil eles encontraram uma linhazinha de pedras que copiava a vertente a geometria da vertente abaixo do solo até um 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 90 centímetros era irregular cheio de pedriscos não rolados e ficaram ali conversando 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 e o Tricard recuou para olhar a colina em si para saber de onde teriam vindo aquelas pedras porque ali era uma linha de pedras que a gente via mas na realidade era um chão de pedras dentro da embaixo do solo né ele queria saber de onde teriam vindo aí o que aconteceu um ano depois o Tricard volta eu tive a felicidade de o professor Haroldo me chamar e dizer Aziz você vai guiando o Tricard para ele conhecer um pouco de São Paulo porque ele só conheceu certas áreas do Rio e São Paulo e da Bahia e de outros lugares então ele quer conhecer um pouco para o interior você vai junto eu digo o professor para mim é um grande prazer e aí perto de um lugar chamado Gato Preto aqui entre São Paulo e Jundiaí eu vi a linhazinha de pedra embaixo do solo vermelho eu digo o professor Tricard na excursão do Itatéus vocês pediram para parar para ver o barranco e agora eu vou pedir para o senhor parar comigo para ver a linha de pedras que também existe aqui e aí ele chegou para mim olhou bem ele falava calmo e era extremamente crítico disse Aziz você conhece o Nordeste e sabe que lá no meio dos sertões tem malhada de pedras e a caatinga a bustiva consegue através das raízes das plantas entrar por entre as pedras e buscar água lá embaixo então esses chão pedregosos daqui aparecidos através da linha de pedra no barranco eles representam uma uma paisagem do passado em que o clima foi mais seco e totalmente diferente e que apareciam pedregais em forma de chão de pedras no livro A Terra e o Homem cada um tem um artigo cada um isoladamente é isoladamente agora nós tínhamos reuniões muito frequentes na Associação dos Jogos Brasileiros em que um expõe as suas ideias e essas ideias eram discutidas pelos presentes pelo menos durante muito tempo nós é no livro do Haroldo eles vocês chegaram a ter reunião para dividir trabalho abordagem de ideias não foi o professor Haroldo que distinguiu os temas e as pessoas para fazer os temas então ele escolheu na parte da Terra o livro o Brasil a Terra e o Homem então ele escolheu Alveida para fazer a geologia do Brasil e também aproveitar as diferentes tomadas fotográficas que o Fernando fez ao longo do Brasil então tem um quadro um verdadeiro painel de fotos sobre áreas diferentes do país eu gosto muito dessa relação entre o texto e as ilustrações e eu fiz o mesmo e as bibliografias dos dois são muito importantes um sobre a geologia o outro sobre a geografia física e etc eu devo dizer que eu virei um professor de pesquisa de campo isso significa dizer que às vezes eu fico pensando que eu fui muito mais educador do que pesquisador mesmo porque muitas pesquisas que eu fiz para orientar alunos em diferentes épocas eu não cheguei a escrever mas eu defendo a ideia de que alguns cursos como os cursos de geologia e de geografia deviam ter três meses de aula dentro das salas de aula e cinco meses de campo porque é a única maneira de conhecer as realidades de um território de um país etc quando ele ainda advogado e estando em Uberlândia toda hora ele perguntava para os diversos pesquisadores presentes e que estavam fazendo palestras ele perguntava mas por que vocês não são não falam em possibilismo determinismo vinha um outro que estava falando em geologia ele falava a mesma coisa vinha um outro que estava falando sobre geografia econômica ele falava a mesma coisa e depois num cafezinho lá em Uberlândia a gente discutiu brincou com ele e tal e foi a transição dele de advogado com gosto para ensino de geografia que ele estava ensinando lá no sul da Bahia em Ilhéus e ao mesmo tempo foi o começo da história dele porque ele entrou em contato conosco pediu ao professor Haroldo Azevedo presente na reunião que nós pudéssemos ir à Bahia de vez em quando para dar umas aulas para os alunos dele e foi esse contato que foi muito satisfatório essa reunião do Congresso Internacional de Geografia marcou muito a minha vida e um ano depois do Congresso o professor Caillet junto com o Tricard fizeram um trabalho que eu voltei a divulgar agora num livreto com leituras chamadas indispensáveis traduzindo do francês fizeram um trabalho dizendo o que viram no Brasil Atlântico desde o Sudeste até o Nordeste Nordeste Oriental e ali eles discutiram muitos problemas das variações climáticas representadas pelos documentos da estrutura superficial da paisagem e colocaram dois mapinhos que eu estou desesperado para encontrá-los que eu publiquei o trabalho dele mas não os dois mapinhos porque eu não tinha um original um mapinha dizendo como teria sido a parte atlântica do Brasil em matéria de vegetação durante o período de Visconti Superior ou melhor durante um período do Quaternário eles não falavam ainda especificamente qual período e depois o mapinha como os portugueses encontraram a mata atlântica e depois transições para cerrados e caatingas etc foi bem esses dois mapinhas representam um momento do passado e um momento parecido com o do presente onde a ocupação derruiu muita coisa mas eles e todo mundo que quer fazer paleovegetação tem que tomar como o mapa do momento em que chegaram os portugueses né bom eu tomei tive a satisfação de tomar conhecimento dos dois mapas e pensar o seguinte era assim ficou assado e como é que foi ficando assado como é que as situações estáticas representadas pelos dois pequenos mapas foram servir para a ciência e então eu comecei a estudar do ponto de vista da passagem de um do passado para o outro do presente e também de como aquela passagem do passado teria modificado coisas que existiram antes enfim em vez de fazer uma observação estática eu sugiri no meu modo de entender uma coisa dinâmica e com isso eu fui trabalhando em diversos setores por exemplo quando a vegetação da região do tempo seco do clima semiárido se instalou havia um conjunto de fatos em primeiro lugar a corrente marítima que vem lá do polo sul passa pela argentina pelo uruguai e transiciona hoje no Rio Grande do Sul naquele tempo quando o mar estava mais baixo ela ia mais para o norte em função disso a costa brasileira ficou mais parecida com a semiáridez da costa pacífica e como é que depois evoluiu a vegetação em função da dinâmica da chegada destes climas semiáridos então houve uma época em que o mar estava bem mais baixo os mares e a corrente fria ia bem para o norte e a semiáridez era relativamente forte na zona costeira apesar de que deve ter existido redutos de matas aqui e ali e acolá eu contei tudo isso para o professor Vanzolino ele disse se você tiver certo veja bem reduto aqui reduto lá aqui uma evolução lá outra evolução na parte da fauna é evidente que essa fauna se refugiou nos seus redutos e por isso houve uma diferenciação biológica das diversas faunas que estiveram em pontos onde sobraram ilhas pequenas médias ou grandes de florestas em face de que a evolução biológica dos últimos 12 10 12 mil anos se fez em função daquilo que estava encarcerado em cada um dos seus redutos eu digo meu Deus do céu então você criou uma teoria dos refúgios de animais dentro das áreas de redutos florestais e isso valeu para eu dizer também escrever também depois de ter consultado posto à prova minhas ideias para ele eu escrevi então que as caatingas foram mais extensas no período de Vim Visconsim Vim Visconsim Vim 4 Visconsim Superior e enquanto as caatingas se estendiam as florestas se reduziam e é por isso que se encontra redutos de cactos aqui perto da primeira região que eu estudei que é a região de salto que tem campos de boulders e no meio delas tem mandacaruzi e chique-chique e também tive a sorte de fazer uma excursão tardia há pouco tempo até essa região que marcou a minha vida foi a primeira excursão que eu fiz com o professor Pierre Monberg mas ele estava mais interessado em mostrar a compartimentação e eu fui um dia desse a uma chácara de uma pessoa do Japão e no meio de boulders eu disse a ele olha não mande cortar esses boulders porque a tendência aqui é vender o espaço e ir com boulders para cortar para fazer guia de calçadas e outras coisas mais até também algumas paralepípedes e algumas outras coisas que são mais mais artísticas e e lá então encontrei um caseiro que era do nordeste eu disse olha eu conheço do nordeste os mandacaruzi e os chique-chique que estão por baixo da floresta portanto a floresta chegou muito depois e tamponou esses redutos de 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 cactáceas mas o senhor conhece alguma árvore que seja do nordeste perto dos dos mandacaruzi e chique-chique a parte vamos dizer arbustiva e arbore como não e botou quatro cinco seis árvores que não são daqui disse não são daqui não não são parecidos com a floresta não são lá do nordeste então a gente reforçou a teoria dos redutos e dos refúgios e eu cheguei afinal a conclusão de que primeiro houve essa expansão das caratingas em lugares mais especiais sobretudo entre uma montanha e outra na serra do jardim em Valinhas Vinhedo tem um lagedo seccionado por uma série de caneluras horizontais e no cruzamento do lagedo tem um tipo de detritos mais grosseiros e com alguns mais finos e ali desenvolve-se até hoje os cactos e as bromélias e depois no entorno desse lagedo tem malacarus altos no meio da floresta e a floresta tamponando esses escuros bom em primeiro lugar eu gostaria de em nome dos organizadores e acho que a gente pode dizer em nome da comunidade geocientífica brasileira de uma maneira geral agradecer a riquíssima contribuição que os dois deram para o nosso volume prestes a sair agora isso vai no DVD como já foi dito e eu tenho certeza que as pessoas que não tiveram o privilégio de estar aqui conosco vão aproveitar muito isso não só como lição mas como já mencionamos desde o início nós pudemos ver os homens as pessoas atrás dos cientistas e realmente ciência quem faz é o cientista mas o cientista antes de ser cientista já é um homem já é um ser humano então muito obrigado por abrirem a memória o coração para nós e por compartilhar toda essa informação com os nossos leitores e futuros futuros geoscientistas também só fechando eu gostaria de lembrar então e oferecer mais uma vez para o professor Aziz esse é o volume 1 da série focado na obra do professor Fernando de Almeida esse foi lançado no congresso de Araxá em 2004 foi uma cerimônia muito emocionante e foi um sucesso pelo valor que tem a obra do professor Fernando nós tivemos a felicidade de ver esse livro adotado em todas as escolas de geologia do Brasil como livro texto nós temos um segundo livro da série que também saiu recentemente que cobre a obra do professor Paulo Masolini que já foi bastante mencionada aqui e nós estamos então encerrando essa nossa conversa apresentando simbolicamente que essa ainda não é a versão final do terceiro livro da trilogia que vai ser o geógrafo Aziz Nassib Apsaber nós podíamos colocar além do geógrafo várias outras coisas o grande geoscientista Aziz Nassib Apsaber então nós acreditamos que nós temos uma função aqui não só técnica mas também social importante porque além de trazer os artigos mais recentes uma visão atualizada baseada nos conceitos dos dois e como todos participaram dos livros sabem que foi isso foi extremamente frutífero nós também vamos dar oportunidade às pessoas de tê-los como participantes de uma conversa na casa deles então essa parte de fazer o resgate e a conservação da memória das geossciências através de dois expoentes dessas atividades nos deixam muito contentes e repito a comunidade geosscientífica brasileira agradece e a gente abençoe alex e alex e alex de uma e alex e alex alex e alex